Aqui filho, eu vou passar lá embaixo, volta Todo dia eu vou passar lá embaixo Eu vou passar lá embaixo Eu não vou passar lá embaixo Eu não posso não passar mais Passa o rosto lá embaixo Para de falar, pô Para de falar, pô A próxima maratona É você, mano Está te traindo a gente para gostar A próxima maratona, né Now, step back to the ground, behind you Never grab this bar, that bar Or the cables, ok? Here, near back Left hand pass Through here, all the way On my left Ok? Down, check the camera Down, way Acendeu? Outro 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 Ok? Ok? O indicador da área Que está por fim Ok? Pode levantar Pode levantar Depois ele vai sair E depois não vai estar mais lá Não Não Desculpa? 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 Oh, é o que pode levantar Sim É porque... Pode depolar a pessoa? Não, ok Vai embaixo Vai depolar a Penel Aqui em dois Sai com o orelhão, hein? É Liberou para dois Não Liberou? Bom voo, firma Obrigado E aí E aí Remember, never stop, ok? E aí 1 2 3 And the ground Fast, fast, fast A 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 Vamos lá. 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 All right. Vamos lá.